Bom dia, hoje é dia 8 de 11 de 2018, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de 1927. Hoje nós vamos ver como instalar uma impressora Wi-Fi no celular. WC Informática, adquira o Endeavor WebDev com Adriano Boller. Dia da CBR, faltam dois dias para o evento em São Paulo. Vamos instalar uma impressora Wi-Fi. A impressora que vamos fazer isso, no celular, impressora, router. Vamos clicar no Play Store. Cliquei no Play Store. Vou procurar router. Aí apareceu a impressora, router e print. Vamos clicar nele. Vamos clicar em instalar. Vamos agora instalar a impressora. Vamos clicar em aceitar. Já está fazendo a instalação. Aqui ele tem um contrato de licença. Vamos até o final. Vamos aceitar. Está aí a impressora. Aqui é visual de funcionalidades. Vamos selecionar. Está procurando a impressora. Aí ele já encontrou a impressora no Wi-Fi. Vamos marcar ela. Vamos fechar isso aí. É isso aí, pessoal. A impressora está instalada. Para a gente poder, na próxima aula, fazer a parte de impressão. Beleza, pessoal? Compartilhe o meu canal Marilu Matos com seus colegas e amigos. Para chegar no inscrito. É isso aí, pessoal. Valeu. Até mais. Tchau. Fui.